Questão 10, CMC, prova 2020, ensino médio. Qual o resultado da expressão numérica a seguir? Temos aqui daí essa expressãozinha linda, maravilhosa, envolvendo radicais e frações, né, pessoal? Aí nós temos aqui as alternativas, ó, da letra A até a letra E, né, a letra E tá aqui daí, certo? Aí nós temos a expressãozinha aqui que eu já repeti aqui pra gente resolver aqui, porque a gente tem um pouquinho mais de espaço, beleza? Então eu vou aproximar aqui, ó, pessoal. Vejam que isso aqui é um radical dentro do outro, né? Nesse caso a gente precisa resolver primeiro o radical mais interno, que é o que tá mais pra dentro, que aqui no caso é esse último, né? Beleza? E daí assim, pessoal, todas as propriedades aí de radiciação e potenciação que a gente for precisando, eu vou reciclando rapidamente aqui com vocês daí, tá? Primeira propriedade aqui que eu já quero mostrar, né, já que nós vamos resolver primeiro esse aqui, é essa aqui, ó, é essa propriedade aqui, ó, galera, que diz que se eu tenho uma raiz N de A sobre B, isso aqui é igual a raiz N de A, certo? Sobre uma raiz N de B, tá bom? Legal. E daí aqui, então, o que eu poderia fazer aqui, pessoal? Poderia simplesmente aplicar aqui daí a raiz cúbica de 4 e daí embaixo a raiz cúbica de 500. No entanto, muito embora a raiz cúbica de 500 a gente não seja obrigado a saber de cabeça, né, se ele é um cubo perfeito ou não, o 4 eu tenho certeza que ele não é uma raiz cúbica perfeita, né? Afinal de contas, não é um número inteiro, o número quando eu multiplico ele por ele por ele que dá 4. Então, esse eu já saí de cabeça, né, bem simples. E se eu for olhar nas alternativas, eu não tenho aqui nenhuma alternativa que esteja falando aí, galera, que esteja parecendo aqui raiz cúbica de 4. Então, provavelmente, essa não é a saída, né? Então, aqui daí eu vou ter que pensar um pouquinho diferente, ó. Começando aqui daí por esse último radical, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, galera, eu vou simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 4. Afinal de contas, o 4 dividido por 4, óbvio, né? E o 500 também. Lembre-se aí do critério de divisibilidade por 4, quando os dois últimos algarismos aqui do número, eles formam um número dividido por 4 ou é 0, 0, então esse número é divisível por 4, que daí no caso, então, dá para dividir por 4, né? Eu consigo simplificar aqui e aqui dividindo por 4. O 4 dividido por 4 fica 1 e o 500 dividido por 4, vou ganhar um tempinho aí, fica 125, tá? Já vou apagar aqui e colocar direto aqui para a gente dar uma agilizada, tá bom, pessoal? Olha só, aqui daí, então, vai ficar 1, opa, colocar aqui daí, né? Isso aqui deve ficar 1 sobre 125, tá legal? Aqui devo fazer em outra cor, pessoal, para dizer que o que eu estou fazendo em outra cor é o que a gente já está resolvendo, tá? 1 sobre 125, maravilha. Aqui daí, galera, vai ficar a raiz cúbica de 1, claro que é 1 mesmo, né? E a raiz cúbica de 125, que agora é um cubo perfeito, tá bom, pessoal? Se eu fizer aqui daí, ó, raiz cúbica aqui daí de 125, ó, 125, não dá por 2 e por 3, que são os primeiros primos, mas dá por 5, que fica 25, dá por 5, que fica 5 e dá por 5, que fica 1. Agora eu junto os trios, né? Que é 5, então a raiz cúbica de 125 é 5. Portanto, esse valor aqui daí, pessoal, aqui daí, ó, colocando aqui para baixo, né? Raiz cúbica de 1 é 1 e a raiz cúbica de 125 é 5, tá bom? Essa é a primeira parte que eu já resolvi. Agora eu vou repetindo lá o restante, né? O próximo radical é esse aqui, que está aqui dentro, né? Claro, é essa parte ali da fração, né? E daí aqui eu vou repetir o restante, tá bom, galera? Deixa eu apagar aqui essa setinha, ficou muito grande, vai me atrapalhar, né? Então aqui daí eu vou repetir aqui todo o primeiro radicalzão grande aqui, né? Daí aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho 1 quarto vezes a raiz aqui daí, né? Agora aqui daí eu já vou dar uma agilizada, né, pessoal? Agora eu vou resolver esse colchetes que está aqui dentro do radical, tá? Aqui daí eu tenho um vezes, né, que é todo o resultado aqui desse colchetes, vezes a raiz cúbica aqui de 1 sobre 125, que eu já calculei que é 1 quinto, tá bom? Agora eu vou resolver aqui dentro primeiro. Começando aqui dentro dos colchetes, ó, eu tenho uma operação de divisão, certo? Mas antes de fazer a divisão eu tenho uma potenciação aqui, ó, que é 5 centos elevado a menos 1. Daí vamos reciclar aqui mais uma propriedadezinha aqui agora, que é uma propriedade aí da potenciação, tá? Que é essa aqui, ó, se eu tenho um a sobre b, galera, elevado aqui a menos n, isso aqui é igual a um b sobre a elevado a n, ou seja, eu simplesmente inverto a fração, certo? E deixo daí o meu expoente positivo, tá? Aqui daí nesse caso aqui, ó, como o meu n é 1 ali, certo? É menos 1 aqui, ó, vejam que aqui é menos 1, então vai simplesmente inverter, né? Ficaria elevado a 1, mas qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar o quê, galera? Vai ficar 5 sextos, opa, 6 quintos, desculpem, vai ficar 6 quintos, que é o inverso de 5 sextos, beleza? Certo? Isso aqui daí dividido por 2 terços, né? Ó, aqui daí eu tô fazendo a parte dos colchetes ali de cima, tá bem, pessoal? Agora prolongo aqui daí o meu radical que vem até aqui, né? Beleza? Certo, galera? Tranquilinho até aqui, né? Legal, agora aqui daí, já vou dar uma agilizada aqui também, galera, eu quero que vocês vejam que aqui, ó, isso aqui é 6 quintos dividido por 2 terços. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela. Então eu venho aqui, apago essa divisão e inverto 2 terços e vou transformar aqui daí numa multiplicação, né? Ó, isso aqui deve ficar 6 quintos vezes o inverso de 2 terços é 3 meios, tá bom? Beleza, e agora aqui eu tenho uma multiplicação, né? Agora eu resolvo a multiplicação, que eu posso simplesmente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ou eu vou simplificar daí qualquer numerador com qualquer denominador. Aqui nesse caso, eu posso simplificar o 6 com o 2 dividindo ambos por 2. 2 por 2 fica 1 e 6 por 2 fica 3. Lembre-se que em se tratando de multiplicação de frações, eu posso simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Não precisa ser necessariamente quem tá em cima com quem tá embaixo. Maravilha? Beleza, aqui daí vai ficar o quê, galera? Olha só, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 1 dá 5, né? Então agora repetindo todo o bagulho aqui, ó, isso aqui deve ficar o quê, pessoal? Aqui deve ficar 1 quarto vezes a raiz aqui daí, né? Aqui daí é 9 quintos desse primeiro, tá? 9 quintos, vou manter meu alinhamento aqui pra não me perder, vezes 1 quinto. Olha só que maravilha que nós temos aqui, né? E tudo isso aqui daí dentro da raiz ainda, né? Certo? Agora eu tenho aqui dentro, né, galera? 9 sobre 5 vezes 1 quinto, 9 quintos vezes 1 quinto, né? Agora aqui daí peguei o espacinho aqui da gente, ó, vou pegar esse aqui, vou trazer um pouquinho mais pra baixo aqui pra sobrar espaço, tá? Agora olha só, galera, já dando uma agilizada aqui, ó. 9 vezes 1 dá 9 e 5 vezes 5 dá 25, né? Então eu já vou apagar aqui, galera, eu vou deixar 9 sobre 25 aqui dentro, tá bom? 9 sobre 25 aqui dentro, ó. Isso aqui daí vai ficar 9 sobre 25. Isso aqui daí vai ser o quê, ó? Vai ser a raiz quadrada, essa aqui que tá aqui dentro, de 9 sobre 25. Ou seja, usando esta propriedadezinha aqui, ó, vai ser raiz de 9 sobre raiz de 25, né? Que é quanto, pessoal? Aqui daí eu vou continuar onde? Não, cabe aqui ainda, né? Ó, vou continuar aqui mesmo, ó. Vou só botar uma separação aqui, ó, daí pra gente, ó. Isso aqui daí vai ser o quê? Vai ser raiz de 1 quarto vezes a raiz de 9 sobre 25, que é 3 quintos, né? A raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então aqui daí vezes 3 quintos. E isso aqui ainda dentro da raiz, né? Ou seja, eu tenho aqui daí raiz de 1 quarto vezes 3 quintos. Não tem ninguém pra simplificar aqui, pessoal. Só multiplico, ó, 1 vezes 3 e 4 vezes 5, tá? Isso aqui daí vai ficar o quê? Saca só. Isso aqui daí, vou continuar aqui daí, ó, pessoal. Isso aqui daí vai ficar raiz 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 5 dá 20, né? Então vai ficar aqui daí raiz de 3 sobre 20. Maravilha, né, galera? Raiz de 3 sobre 20 aqui daí. Isso aqui deve ficar o quê, ó? Bom, nenhum dos dois aqui é quadrado perfeito, né, galera? Então isso aqui deve ficar simplesmente a raiz de 3 sobre a raiz de 20, tá? Só que daí, claro, né? Se eu olhar nas alternativas, eu não tenho isso aqui. Isso aqui é o meu resultado final, tá, galera? Eu não tenho raiz de 3 sobre raiz de 20 ali, né? Eu tenho que racionalizar isso aqui. E como eu racionalizo, né, eu posso simplesmente multiplicar por raiz de 20 em cima e por raiz de 20 embaixo e por raiz de 20 em cima. Que é o meu fator racionalizante que faz aí com que o meu radical suma, tá? Maravilha. Só que ainda, pessoal, se eu quiser aqui, ó, eu posso, antes de multiplicar, eu posso reduzir esse raiz de 20 aqui. Pensei nisso agora, vou fazer isso, tá? O 20, pessoal, vou mostrar um macetinho bem legal aqui pra vocês fazerem isso de cabeça, ó. Eu consigo abrir ele num produto de dois números, de modo que um deles seja um quadrado perfeito. Ó, o 20 aqui, eu sei que ele é igual a 4 vezes 5. Então, eu posso escrever ele como sendo a raiz de 4 vezes 5. E daí, mais uma propriedadezinha bacana aqui, ó, pessoal. Olha só, se eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada de A vezes B, certo? Uma raiz N, eu vou colocar aqui. De A vezes B, isso aqui daí é igual a raiz N de A vezes a raiz N de B, tá bom? Ou seja, eu posso abrir aqui, ó, segundo essa propriedade, essa raiz quadrada de 4 vezes 5 como sendo raiz de 4 vezes raiz de 5, né? E raiz de 4, eu sei que é 2, né, pessoal? Então, isso aqui daí fica 2 raiz de 5. Olha que maravilha aqui que a gente chegou, né? Então, eu posso reescrever essa fração aqui, raiz de 3 sobre raiz de 20, como sendo raiz de 3, olha só. Opa, como sendo aqui daí, né, igual raiz de 3 sobre 2 raiz de 5. Agora, o meu fator racionalizante não é mais raiz de 20, é raiz de 5, né, galera? Afinal de contas, o valor pelo qual eu preciso multiplicar esse radical ali do denominador, que é raiz de 5, para que ele suma, é raiz de 5, né? Eu vou até apagar essa parte azul aqui, ó, pessoal, para não me atrapalhar, ó. Isso aqui daí vai ficar o quê, galera? Ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, né? Vezes raiz de 5 aqui embaixo e vezes raiz de 5 aqui em cima, ó. Agora, saca só, saca a sua mágica. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15, né? Certo? Olha só, agora eu estou usando essa mesma propriedade, só que eu estou trazendo ela para cá, ó. Então, a raiz de A vezes B, certo? Desculpem, raiz N de A vezes raiz N de B, eu multiplico o A com o B e deixo tudo dentro do radical. Tá bom? Então, aqui daí fica o quê, ó? Isso aqui daí vai ficar, opa, voltei aqui, vamos lá. Isso aqui deve ficar aqui, ó, raiz de 15 em cima, correto? Embaixo aqui daí, galera, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, tá? Lembre-se que a definição, a definição da raiz quadrada de um número, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, é um número que quando eu multiplico por ele mesmo, tem que dar o radicando que é 5. Então, dá 5, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a 5, tá bom? E daí aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, né? Só esses dois aqui dá 5 e vezes 2 dá 10, tá bom? Então, raiz de 15 sobre 10 é a resposta aí final da minha expressão, tá? Raiz de 15 sobre 10, maravilha, se a gente olhar as alternativas aqui, pessoal, a alternativa correta, então, portanto, para a gente de letra A. Sao? Sao?